O Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950! Vou ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil, pai. Eu prometo. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, ex-atleta de futebol brasileiro, considerado o maior jogador da história do futebol, foi uma personalidade mundial do esporte e popularmente chamado de rei do futebol. Nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Então ou você mostra o que acontece quando você tem a coragem de aceitar quem você realmente é? Ou você vai entrar nesse trem e nunca irá saber? Começou no futebol jogando pela equipe infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, o Baquinho, time de futebol amador da cidade de Bauru, estado de São Paulo. Em 1956, Pelé foi levado por Valdemar de Brito para fazer um teste treinar no Santos e acabou sendo aprovado. Estreou pelo clube profissional, num jogo contra uma equipe da cidade de Cubatão, vestindo pela primeira vez a camisa do Peixe. O Santos venceu por 6 a 1, com 4 gols de Pelé. Desde então, se dedicou sua maior parte da carreira no Clube da Vila. Em 1974, fez o seu último jogo com a camisa do Santos. No time do Santos teve as maiores conquistas, ganhou mais de 40 taças e foi artilheiro do Campeonato Paulista em 11 oportunidades, sendo 9 consecutivas somente vestindo a camisa Santista. É realmente muito triste, com tantos jogadores lesionados serem obrigados a jogar com reserva de 17 anos. Dá até pra sentir pena do Brasil. A falta de segurança tem sido um verdadeiro problema para os brasileiros e colocar um novato de 17 anos dificilmente será saída. Notícias do Messiário dizem que o adolescente passou mal ao saber que iria jogar. Não é exatamente dessa segurança que o Brasil precisa. Copa do Mundo de 1958 na Suécia. É Brasil contra a União Soviética. A estreia do jovem de 17 anos, Edson Nascimento. O jogador mais jovem que já jogou em uma Copa. O estádio de Levy está realmente ecoando os gritos de 50 mil torcedores e outros milhões acompanhando no mundo inteiro. Em alguns instantes, caberá a esse jovem e seus irmãos sul-americanos manterem as esperanças e sonhos de sua nação. Pois no total, na final de sua carreira ao todo, foram 61 títulos oficiais conquistados, entre eles, o tricampeonato mundial pela seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970, os mais emblemáticos e único jogador de futebol a conseguir esse tal feito. Pelé fez sua estreia na seleção brasileira no dia 7 de julho de 1957, com apenas 16 anos. Em 1958, na Copa do Mundo na Suécia, Pelé começou a usar a camisa número 10, que se tornou sua marca. Pelé fez 1.282 gols, em 1.366 partidas oficiais. O milésimo gol de Pelé, que entrou para a história, foi marcado no Maracanã, no dia 19 de novembro de 1969, na cobrança de um pênalti, no jogo entre Santos e Vasco. Pelé aposentou-se do futebol no ano de 1977, quando jogava no Cosmos. Em 1994, foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da Unesco. Tornou-se Embaixador Mundial do Futebol. Pelé era formado em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos. Ele ingressou na universidade em 1970, quando já era considerado o melhor jogador do mundo. O curso foi o primeiro da área com licenciatura no Brasil. Pelé foi premiado com 7 bolas de ouro, dado para o melhor jogador do ano. Em 1994, Pelé foi eleito o atleta do século. E sem dúvidas, Pelé, foi e, é, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Em 1961, o presidente do Brasil, Jani Quadros, declarou Pelé como tesouro nacional oficial. Com 17 anos, Pelé ainda é o jogador mais novo ao marcar e ganhar uma Copa do Mundo. Pelé e a seleção brasileira venceram as Copas do Mundo de 1962 e 1970. Pelé é o único jogador da história que ganhou três Copas Mundiais e tem o recorde de mais gols na carreira com 1.283. O único recorde que Pelé nunca quebrou foi cinco gols de cabeça em um só jogo. Um recorde do seu pai, Dondinho Nascimento. Pelé foi nomeado o atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Desde a Copa do Mundo de 1958, o jeito gingado do Brasil se tornou um dos mais famosos do mundo inteiro. Vou ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil, pai. Eu prometo. Escuta. Pelé! 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 Pelé